Ai, 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 que eu já tô aqui de volta Como é que cês tão? Fala pra mim, se não quiser falar, fala pra outro youtuber Fala pro Cristian Figueiredo Como é que cês tão? Se não quiser falar aqui, fala pra ele Tava com saudade de Memes to Real, tava com saudade de vocês aqui no Memes to Real E agora a gente vai ver o que que tem de bom nesses períodos de quanto tempo? Um mês? Ah, e esse banner aqui, me desculpa falar, mas já deu Banner de Natal, em Janeiro Sabe o que é isso? Vamos ter que trocar Ted e seu rival Whatsapp Plim, eu puto Pera aí, Whatsapp Pera aí, isso aqui não foi Whatsapp, né? Isso aqui foi algum erro do Indo É o Whatsapp Olha, ficou linda a montagem, hein, mano? Montagem Desenho Tipo, eu pedindo pra ele calar a boca e ele fazendo assim na minha boquinha Tipo, ó, eu não ligo pro que cê tá falando, eu vou apitar mesmo Muito foda, Lucarte Ó, tem outro aqui, ó, fanart do Ted e Whatsapp Eu disse, pera aí, Whatsapp Aí do nada aí, ele careca E ele tá com o microfone de telefonista É uma mistura de Avatar, a lenda de Aang, Hulk E só E Whatsapp, no caso, né? O Zap Zap é uma força suprema que irrita o Lucas Tipo assim, não é que me irrita É que, por exemplo, eu tô concentrado falando algo Aí do nada, plim Eu já fico preocupado Me dá ansiedade esse barulho Porque eu vou querer olhar pra ver o que tá acontecendo Porque pode ser mil possibilidades, sabe? E se eu desligar o som, me dá mais ansiedade ainda Eu vou ter que ficar olhando toda hora pra ver se tá chegando mensagem ou não Entendeu que é difícil? Então, resumidamente, me irrita Desenho novo do Ted que fiz Nossa, eu tirei a palavra Ted lá do final Eu botei aqui no meio Lindíssimo, hein? Ó a minha perninha Um jentinho de urso aqui Um urso gigante Minha mãozona Eu tô saindo da onde? O que que é dessa gosma verdinha? É de algum anime? Tem algum contexto? Manda pra mim fazer um favor no e-mail Pera aí, mano Aí é foda Tô falando que é difícil, mano Lick Editor toda vez que o Ted começa a rir Você cansa de velho? Isso daí é coisa do Gabriel, mano Gabriel é um filha da mãe Eu acho que o editor gosta das músicas de velho E ele gosta mesmo Vocês veem aí, mano Quando eu começo a cantar alguma música antiga Ele vai lá e coloca a base Teve uma época que eu fiquei com uma música do Bruno Marrone na cabeça Por causa dele Porque ele colocou no vídeo Aí eu ouvi e falei Eles lançaram uma versão nova dessa música E era aquela assim, ó Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido E por aí vai Só uma palhinha, coisa rápida Choram as rosas Pronto, temos Era só aí Dito isso Obrigado, Gabriel Aliás Eu vou retirar esse obrigado Daqui a alguns meses Quando meus vídeos começarem a tomar copyright Susto Pede o vídeo inteiro O que que acontece? Vocês devem ter visto esse vídeo lá no canal de games, né? Eu tinha que entregar 20 pizzas Só que no momento que eu andava um pouquinho pra frente Já passava um carro de pulsa correndo assim, ó E aí vinha mais um carro pra lá E vinha outro pra cá E eu só queria entregar 20 pizzas Pra arrumar um dinheiro Pra comprar uma casa pra minha mãe Esse é o objetivo do jogo Inclusive, falando do canal de games Tá saindo muito vídeo lá esse mês, né? Vocês viram que aqui nesse canal tá saindo dois só Mas lá no canal de games tá saindo cinco Então, se você não quer ficar com abstinência de TED Assistir os vídeos lá Depois, se não quiser assistir, não precisa Mas é só pra você que tá acostumado a assistir vídeos todos os dias, entendeu? Ó, saiu uma nota da moderadora aqui, hein? Geralmente, compilado é complicado de aceitar Mas esse ficou incrível E a legenda também muito boa É bom explicar isso, né? Porque senão as pessoas vão olhar e vão falar Ah, então é só fazer compilado que eu vou entrar? Não necessariamente Tem que ter um contexto E tem que ser legal e engraçado Igual a M, Zixi e Y fez Obrigado, M TED Construção Sou novo Ó, diferente esse, hein, mano? Primeiro Que a gente já tá na versão nova de bigodinho safado E segundo Colocou até a mãozinha aqui, mano Pedindo sabe pra quê? Peraí, WhatsApp Eu tô fazendo todo mistério pra colocar o óculos do like Agora já complicou Agora já ficou previsível Você não vai mais se impressionar quando eu coloco Não se impressionou Não se impressionou Eu tô lerdo pra isso, né? Demora pra pegar o óculos do like e colocar no rosto? Demorei Não, não precisa dar o like, não Eu demorei Pelo amor de Deus Tentando convencer o TED pra adotar um salsichinha Como vocês sabiam que eu queria adotar um salsichinha? Já falei isso, né? Já devo ter falado isso, claro E eu tô prestes Prestes a pegar um salsichinha Ai, meu Deus do céu Como é que cai no chão? E agora? Agora, se você falar que não se impressionou com a rapidez Só pra não dar o like Aí eu vou achar que você tá sendo um pouco desonesto comigo Mas se quiser dar o like aí você é honesto, tá? Então, tá bom E aqui você vai fazer o quê? Você vai me mostrar motivos Tentando me convencer pra ter um salsichinha Beleza Eles são muito amigáveis É bem raro ver algum salsichinha por muitos anos Como é que é? É bem raro ver algum salsichinha nervoso ou agressivo É verdade São muito inteligentes e vivem por muitos anos Possuem pelos curtos, mais fáceis de cuidar E precisam de menos banhos Você acredita que eu tô pensando Em ter um salsichinha com pelo longo? Porque eu achei mais... Diferente? Não sabia? Menina, então eu vou te contar Senta que você vai... Tô brincando Enfim, é isso E... Mas não é nada confirmado, tá? Eu aviso vocês Virem um alviverde, Ted Ah, motivo pra eu virar um palmeirense? Não vou ouvir Não, 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 não Meu coração, galera É tricolor O que é isso? Aqui é Rogério Senna, ó Aqui é Luiz Fabiano Aqui, sabe quem que é? Kaká Aqui é tricolor, carai O que vai acontecer daqui uns dias? Cala a boca, Ted Imagina, imagina Imagina, do nada Ao invés de fazer o plum Vem um cala a boca Imagina Eu não duvido Porque do jeito que ele tá Parece que ele escuta, mano Porque eu tava falando mal dele Agora no início do vídeo Ele foi lá e plim E só foi ali, né? Agora ele já não faz mais, ó Tudo bem que já é meia-noite, 53 As pessoas dormem Mano, eu juro Eu juro Não é edição O Luanzinho não fez isso, mano Peraí, velho Terminado Após perdas dos dados do jogo Lancei esse completo agora pro Lucas jogar Vem aí, agora o jogo completo Não sei se vocês viram lá no meu outro canal Que eu cheguei a jogar o jogo do Muliro E não tava completo Peraí, uma tzaza Ó Vamos ver Então tá pronto agora Ah, tem a voz dele aqui, ó Ah 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 Nossa Ele fez a segunda parte inteira da minha casa, mano Segundo andar Eu vou gravar isso daqui, tá? Vou gravar em breve Bordei a logo do canal como um ursinho carinhoso Ó, que bonitinho, mano Literalmente, mano, né? Aqui, ó Obrigado, tá? Top 4 melhores pessoas que dominariam Nossa, nem meu português tá funcionando mais Que dominaram o canal do Ted no ano de 2023 Top 1 WhatsApp Top 2 Johnny Top 3 Márcio Nunes Top 4 Geladeira A geladeira não me dominou E eu não posso nem dizer que eu a dominei também Porque eu nem uso a função telinha dela Não acredito que o Ted falou uma coisa dessas em vídeo O quê? Bonitinho, o guzinho Não É o guzinho ou é o filho do cu? Ah, não sei Não Eu gosto de guzinho Não Eu não sou o maior fã de todos Eu sou fã desse daqui, ó O bucareca Ó, ganhei também aqui, ó Uma guzinho De ursinho Não falei isso, mano Posso entrar no hype? Nossa, esse daqui Tá muito pequeno esse bucareca Mas tudo bem, olha Já nem tô com calor, né? Nem dá pra ver que eu tô suando aqui Ainda colocar um negócio desse Obrigado Não falei guzinho Falei cu Cuzinho careca Filho do cu Até aqui, inclusive, ó Ó, todas as capas com os cuzinhos Peraí Gucuzinho Aí só falei sem querer Eu preciso ler, viu, mano? Sério É que eu tô de férias nesse mês de janeiro E as vezes eu fico embaçada nas férias Nossa Sabe quem me pediu? O Bruninho Chegou pra mim e falou Viado, se você não for ler Você pode me dar, tá? Falei, ah, pelo amor de Deus Vou ler sim, tá, Bruninho? Aí depois que eu ler eu posso te emprestar Lindo demais Lindo demais Junta esse Lindíssimo, lindíssimo Ah, essa laranja Eu vou... Meu Deus, fiz uma pera Pera? Pêssego, mano Pês... É um pera Calma aí Eu tô falando pêssego Mas nem é pêssego também, mano Eu sei lá que fruta Meu Deus, fiz uma pera Que fruta rosa é essa, mano? É um pêssego? Ah, eu sei lá Mas pera realmente eu fui longe Nem tem pera no jogo aqui, mano Mano, eu acho que eu estou com miopia E eu achando que era uma laranja Meu Deus do céu Aí, tá vendo, mano? Tá vendo que tem gente que tem mais problema de miopia do que eu Ah, esse daqui eu vi no Instagram Achei muito bom, mano Oh, e na hora que ele vira a folha Faz um reflexo no rosto Que parece até que foi combinado, né, mano? Dá um efeito mó legal, quer ver, ó? Combina mega com a música, ó Olha Muito foda isso daqui, ó O Lucas não oliote Mas quem fez, na verdade, foi o It's Arthur Arch Muito bom, mano Ixi Vamos brincar de... Tô assobiando porque eu não lembro do nome O que você prefere, né? Vamos lá Pilula azul Ter a paz do WhatsApp e perder o bigode e o cabelo Vixe Puta, o bigode, beleza O cabelo que já acho foda Porque daí a piada vai se concretizar, né? Ou não ter a paz do WhatsApp, mas perder um dos dois Hum... Tá Eu prefiro não ter a paz do WhatsApp e perder um dos dois, o bigode Não, não dá pra ficar sem o cabelo, tá ligado? Inclusive, preciso cortar Pra você que tá me perguntando, eu já falo, gente Eu sou simpático, eu falo Agora eu vou fazer meu misto quente aqui, pera aí Aqui, ó Botar o pão Ó, tá dando certo Aí eu vou botar o quê? Aqui, o presunto Aí eu vou botar um pão por cima Pronto Boa, sai Quer ver explodir tudo? Ó É o baby... É o baby yellow, não é, mano? Esse jogo é uma desgrama também, viu? Agora eu vou fazer meu misto quente aqui, pera aí Ó Inclusive, eu acho muito fofinho vocês fazendo as receitas do Márcio Nunes, tá? Inclusive, não são receitas do Ted, é do Márcio É só pra você se pontuar, ok? E eu acho fofo quando vocês fazem e me mostram lá no Instagram e tal A maioria das vezes dá mais certo do que a minha própria receita, mano A receita de vocês fica mais bonita do que a minha Ok Ó, fiz esse desenho do Ted com o Johnny Espero que gostem Eu amei, mano Mão na piroca Tô brincando É só uma posiçãozinha na virilha ali, suave O Johnão tentando se equilibrar com a clindolike Lindo, lindíssimo, mano Puzzle head, Ed Essa daqui ficou engraçada Márcio Nunes Olha a carinha dele Ah, velho Boa, Sabrina O que tem aqui? Proibido tomate na cozinha Beleza Vocês estão ligados que tá aqui já, né? É um pouco escuro, não dá pra ver Mas é aquela plaquinha Que um de vocês fez pra mim, ó Tá aqui É bom saber, né? É bom ter Aqui as receitas que ele fez, ó Ó Esse daqui ficou bom demais Bolo que eu fiz pra sua mãe Márcio Fez pra sua mãe A pizza de bolo de cenoura Aqui o bombonzinho de chocolate lá E o ovo de páscoa De uva verde Que delícia Ó, eu comeria muito Agora eu vou falar Sabe o que, mano? Esses dois aqui, ó Esses dois de uva verde Uma da manhã E eu com vontade de comer doce Calma aí Não é uma pulseirinha Porque ela é grande, mano Mas também não é um colar Só se for pro Johnny Pô, legal Acho que o Johnny vai gostar Não era pro Johnny? Ele tá usando até hoje Ele vai achar que tá muito apertado Bombástico Ah Mas pelo amor de Deus O Johnny tá usando de coleirinha até hoje Mas desde aquele vídeo Ele tá com negócio Eu juro Deixa eu ver se tem foto com o Johnny Do colarzinho Aqui, ó Ó, ele com um colarzinho Ficou lindo, velho Teddy plush Nossa, seria muito foda, hein, mano Um bonequinho desse Imagina Ô, Sugari Você me deu uma ideia Mas que eu não posso falar essa ideia Ela tá proibida em 34 países Ó, a Mary já Me mandou isso daqui Que inclusive Ó Tá aqui Junto com mais uns Quatro desenhos Que eu tenho aqui, ó Que eu preciso Fazer um mural, mano Aqui atrás dessa porta Tá vendo, né? Que é o único lugar que dá pra fazer, né? Tô pensando em fazer um mural Pra eu colocar todos os desenhos Que vocês me mandam Vou providenciar isso Pra esse ano ainda, tá? Se inscreve No canal do Teddy Muito obrigado, Dani É isso que eu quero, tá? Eu não aceito menos Do que isso daqui Todas as praias brasileiras Você que mora no litoral aí Vocês estão convocados, tá? Isso daqui é uma guerra Contra sabe quem? Ó, eu vou até bater na madeira aqui Anitta Era isso que faltava As praias brasileiras Terem isso, ó Falta essa divulgação, ó Na areia Uma receita fácil É rapidinho Em 20 minutos você faz Parar agora E terminar a noite 4 horas da manhã Eu tô terminando a receita Verdade É exatamente isso Eu pensei que era rápido Mas demorou Porque eu tive que fazer Um monte de coisa Entre esse meio tempo De deixar gelar, tá ligado? E aí, o que era pra gelar Em 5 minutos Gelou por 8 horas Porque eu ficava pausando Entendeu? Não, tá vendo? Ali, ó A gente apareceu no vídeo E o Pocah tá doido Que bonitinho Ele tá vendo o Johnny Ele apareceu Não, ali Ah, meu Deus do céu Ele quer fazer amizade Um beijo, Pipoca e Emílio Feliz ano novo pra vocês também Eu tô dando um feliz ano novo Pra dois cachorros É isso Vinheta inspirada no programa Mais você pro Márcio Nunes Muito foda Muito foda, Larissa Tem em HD isso daqui? Tem Em 1080p Eu preciso baixar isso Muito bom Muito bom Perfeito, mano Mais uma Marcio Nunes do Gacha Tá vendo, né, mano Mas é que é foda Retrospectiva E já vai afundando ele E já vai afundando ele, mano Como se ele tivesse Um porteiro Passa pra todos os porteiros do Brasil E aí se você Nossa, teve muito acontecer desse jeito aqui A briga do ano Eu e a Anitta Eu sou no fim da vida Peraí, Whatsapp Peraí, Whatsapp Mano, olha que bizarro Na hora que apareceu Peraí, Whatsapp Ele tocou Ah, acho que é por causa do vídeo mesmo, né Deixa eu ver Realmente Pula Que eu não sou Ah, tá, era o vídeo Exato Tá aí, ó Essa é a retrospectiva Ah, e a Casa Nova, é verdade Foi esse ano também Ah, pô, obrigado, mano Muito foda, morones Se eu tivesse visto antes isso Eu teria colocado antes, né Tipo, no fim do ano Troquei a foto, sim Nossa, isso tá muito antigo, mano 22 dias atrás É, troquei a foto de perfil do Instagram Depois de anos Mano, aquela foto é de 2018 Aí quando eu fiz o bigodinho safado Eu fui lá e alterei a foto antiga Que tava de barba inteira Fiz uma montagem E coloquei só o bigodinho Ou seja, eu não trocava por muito tempo aquela Até quando eu mudava o rosto Eu não mudava Mas agora eu mudei E sabe o que aconteceu? O mundo parou, gente Vocês não ficaram sabendo Parou o mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí